Se alguém perguntar, a gente está indo para a Alemanha. Desculpa, o pessoal me chamou da imigração, porque como eu tenho residência alemã, acho que entrou a gente agora, né? Então, desculpa ter cortado antes, mas como a imigração me chamou, eu tenho residência alemã, eles estavam querendo saber para onde que a gente ia. E a gente obviamente falou Deutschland, que a gente vai para a Alemanha. Mesmo, provavelmente, eu vou voltar para a Polônia, se a imigração pegar isso aqui, eu vou tomar bronca. Mas, enfim, voltando ao assunto, a gente cruzou o Médica ontem pela manhã, fronteira Polônia com a Ucrânia. Ficamos ali por um tempo fazendo doação, entendendo como é que está uma situação extremamente caótica na Polônia. Eu já respondo os Magalhães, os Magalhães, inclusive, são meus primos, já que eu sou Clara Magalhães, né? Mas eu não se conheço, na verdade. A situação na Polônia é caótica, homens não saem, prioridade em todo lugar, mulheres e crianças. Muitos lugares não saem a pé só de carro ou ônibus. Não sei por que dessa regra também. Nós, depois de encontrar, por sorte, né? Por sorte, a gente estava procurando, mas depois de finalmente encontrar a Jéssica, o Tales e o Edson, já com os outros dois a gente seguiu viagem, só um minuto que está, não precisa. A gente seguiu viagem, procurando uma fronteira mais tranquila para passar. Então, a gente saiu ali entre o meio do caminho de Lviv com Medica na Polônia. A gente pegou as estradas do sudoeste, aqui da Ucrânia, ali da Ucrânia, né? Então, alguns bloqueios militares já no caminho, pedindo passaporte, fazendo barricadas, trincheiras, trincheiras ou barricadas, barricadas, né? O que é, os sacos ali. Controle bastante deles, né? Então, no caminho 210 quilômetros, a gente pegou cinco ou seis desses controles. E, finalmente, chegamos na nossa primeira tentativa, que foi a fronteira com a Eslováquia, uma fila de quase 60 quilômetros de carro. A gente decidiu, em conjunto, seguir viagem, tentar achar uma fronteira menor. Chegamos na fronteira com a Hungria. A gente estava a... A gente está entrando na Ucrânia, Dini. A gente ficou... Não cria? Nossa, tô bem, meu. A gente não dormiu faz muito tempo. A gente está entrando na Hungria, desculpa, saindo da Ucrânia. Enfim, tinha dois quilômetros só de fila. Quando a gente chegou, a gente falou, nossa, agora vai, né? E aí, 16 horas depois, foi. 16 horas, alguma coisa. Tá rindo. Na verdade, a gente achou que ia ser bem menos, mas... Eu vou te falar que, sinceramente, na hora que a gente entrou na imigração ucraniana, parece que não passou um segundo. E aí, obviamente, a gente foi desacreditado, desacreditado, como todo bom trouxa, né? E logo depois, a gente já ficou preso de novo na fila da imigração para a Hungria. Bem demorada também. Estamos trazendo passaporte. Goodbye, thank you! Nossa, eu não acredito. Goodbye, thank you! Adeus! Tchau! E a gente entra na Hungria... Meu Deus do céu, não vou falar um hongrijão, mas... Ao vivo, ao vivo, aqui, para todo o Brasil. Se a galera tá madrugando aqui, desocupados, no trem pro trabalho. A gente entra na Hungria... Hungria? Hungria? Hungria! Hungria, hoje, eu não sei o que falar. Fala o nome da cidade, pô! A gente, eu não sei... Magiaros... Se alguém na Hungria estiver ouvindo a gente, essa blasfêmia que eu tô falando, eu sinto muito. A gente vê aqui do outro lado, alguns ônibus, aguardando para entrar, aqui seria um bom ponto de entrada para a gente tentar também entrar no futuro. E o sol brilha na Hungria, aliás, o sol brilha, porque ali na Ucrânia estava nevando, olha o doguinho, e o doguinho tá feliz, tá na Hungria também, o brother desfila ali, olha, como uma deusa, você me mantém... E o doguinho não sai, é a gente doguinho. Cara, esse é o trânsito de que a gente tem na Hungria. Eles o deixaram? Eu acho que as pessoas só deixaram. Nós queremos um doguinho? Devemos ter um doguinho? Doguinho! Doguinhos falam inglês? Oh meu Deus, eu não posso acreditar em rescatar um doguinho também. Cachorro? Cachorro? Vem cá, cachorro! Meu Deus, como é que fala com cachorrinho ucraniano? Alguém sabe? Fala cachorrinho, tá ligo, gente! É isso, a gente resgata brasileiro, resgata ucraniano, resgata cachorro... Não, os doguinhos não precisam de um password. Algumas tags, talvez. Você me amou? Não, 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 eu não sou, sorry. Ok, aparentemente a gente tem uma outra situação aqui com o doguinho, a gente vai procurar e a gente vai embora. Então, depois a gente conversa com vocês, só pra avisar que estamos na Hungria, eu preciso dirigir também. E daqui a gente segue a viagem um pouco mais pra frente, pra... Pra decidir quais são os próximos passos. Mas o próximo passo de todo mundo, qual que é aqui? Brasil. Que Brasil, cara? Banho? Todo mundo está tomando banho aqui, meu, tá aqui, olha... Ainda bem que vocês estão pelo computador. Por quê? Provavelmente a situação aqui... Quantos dias, Thales, você não tomou banho? Cinco. Conta pra sua mãe, que vai ver isso daqui daqui a pouco. Dona mãe do Thales. Cinco dias que o da senhora não tomou banho, dona mãe do Thales. É isso que a gente tem aqui. Hoje a gente estava conversando sobre quantos dias que a gente não tira o tênis, né? Nossa! Eu acho que foi a primeira vez hoje de vocês também, ontem, né? Hoje, hoje, hoje. How long, how long, did you guys, until you guys got your shoes out? No, yeah, like, how long has it been since you last took your shoes off? That's what called my shoe. Or why, why can't you take my shoes just in case of the pain? É, tá vendo ali a galera, ó, tirou por causa da dor. Tirou hoje, cinco, quatro dias aí de tênis, sapato, os pés dobrados de tamanho. A Vitória, né, que tá com o Filinho e o Juninho ainda na Ucrânia, com muitos problemas nos pés. É, e agora a gente segue o caminho, então, gente, eu vou desligar porque eu preciso prestar atenção na estrada. E a gente fala com vocês mais tarde só pra avisar que tá todo mundo bem, tá todo mundo fora da Ucrânia. E obrigado pra todo mundo que fica trabalhando ali 24 horas por dia no grupo Telegram do Frente Brazuca. Todos os jornalistas que ficam divulgando, todo mundo que tá ajudando na vaquinha. A gente bateu a primeira meta da vaquinha e bora bater a segunda meta. Eu volto pra Polônia, mas provavelmente umas 10 horas de viagem, nem sei quanto, pra ajudar na fronteira, pra me juntar com os outros brasileiros que já estão lá. E a gente vai mantendo todo mundo atualizado. Galera, muito, muito obrigada, continuei com o excelentíssimo trabalho que vocês estão fazendo. E só falta, né, eu bater o carro e a gente morre na Hungria. Então eu vou desligar. Beijo pra vocês, a gente conversa mais tarde.